Música Vai lá lá, quem vem do lado oposto Vem sem gosto de viver Vai lá, quem bravo são escravos Vai lá, quem vem do lado oposto Vem sem gosto de viver Menor da vida Vai lá, quem sempre tem vitória Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem em topo Jovem Fim Jovem Fim A CIDADE NO BRASIL